Posso trocar uma roupa que não serviu em mim? Imagine, você vai à loja, compra uma calça jeans, compra uma camisa bonita, salmão, que é uma cor horrível, e você chega em casa, prova e percebe que a roupa não cabe em você. Você tem direito à troca? Pois bem, infelizmente, a troca só é um direito caso o fornecedor, o vendedor, ofereça pra você esse direito. Se ele tiver dito pra você que ele vai trocar, aí sim ele é obrigado a trocar. Agora, no silêncio, infelizmente você não tem esse direito. A lei entende que você é quem deveria ter tido a diligência de provar a roupa no lugar, de experimentar para saber se a roupa serve em você, se é o tamanho certo. Agora, se você não fez isso, se estava com pressa, infelizmente a loja não é obrigada a realizar a troca, muito embora a maioria das lojas realize. Acaba sendo uma maneira de você manter o seu cliente. Seu cliente fala, olha, lá é legal, mesmo que eu compre algo errado, eu posso voltar e trocar. Agora, fique atento. Há uma questão. Se a compra foi feita através da internet, ou, por exemplo, você viu num programa de TV e comprou pelo telefone, naquele momento do merchan, aí sim você tem direito a trocar a sua roupa porque não te serviu. Bem como tem direito a trocar a sua roupa por qualquer motivo. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer compra que você realize fora do estabelecimento do vendedor te dá o direito de devolver aquilo em sete dias, independentemente do motivo. Você não precisa que a roupa tenha defeito, você não precisa nem que ela não tenha servido. Você pode não gostar da roupa. Usou em casa, provou, usou a roupa e percebeu que aquele salmão não lhe cai bem. Até porque é uma cor que não cai bem em ninguém. Você pode ir lá, dentro de sete dias, exercer o seu direito de arrependimento. Dizer, olha, eu quero trocar ou quero o meu dinheiro de volta. E eles são obrigados a obedecer. Eles são obrigados a devolver o seu dinheiro ou a trocar o produto. Isso pelo motivo de que o Código de Defesa do Consumidor assegura que, independente do motivo, você tem direito a se arrepender da compra quando não foi até a loja para comprar. Contudo, lembre-se, é necessário fazer prova. Você deve demonstrar que dentro deste lapso de sete dias, entre o recebimento do produto, você entrou em contato com a empresa fazendo pedido para que a roupa fosse trocada. Consegui esclarecer a sua dúvida? Ficou ainda com alguma dúvida ou quer contar alguma coisa para a gente? Comenta aqui embaixo, nos comentários do YouTube. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. E pedimos para que inscreva-se no canal, aperte o sininho e dê um like no vídeo. Só assim poderemos continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre os seus direitos. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.